E aí Com o levantador, o vídeo é real Ó, habilidade pra manter a bola girando ali, o vídeo é real, tá achando aqui? O levantador reserva chinelo que entrou e não saiu mais, né? Só saiu na inversão Entrou bem o vídeo é real que vai pro saque Pancaro em cima do Tales E aí o Lucarelli e o Vacari não se conversaram Erro do Brasil, ponto do Chile 1x0 Bom, o Tales fez a recepção e também não foi boa, né? Mas aí o Lucarelli e o Vacari não se entenderam Saque de novo do vídeo é real O Língua de segunda Outro brasileiro 1x1 Também chamando a responsa ali o Bruninho Ah, não começou legal? Tá bom, deixa comigo que eu resolvo É, mandou pro chão bem demais de segunda Vem pro saque agora o central, Isaac Joga pra fora, Isaac, mais um erro de saque do Brasil Bom, né, Tite? Outro erro de saque O pessoal no começo do set vai riscando e vai perdendo Mais cedo, a Argentina venceu o Peru por 3x0 Ganhou também a segunda A seleção argentina Brasil folga amanhã e volta a jogar exatamente contra os argentinos no domingo às 10 Bem demais o Mike na defesa O Lucarelli foi bloqueado O Caso O Gago É Ponto do time do Chile Perfeito, sempre com velocidade Nesse contra-ataque Mas ele ficou encaixotado ali o bloqueio Conseguiu fazer a leitura certinha Ele não tinha nem pra onde atacar É pro saque o Gago Central chileno joga flutuante Lá pro Lucarelli, dele pro Bruninho E o Bruninho devolve no Lucarelli O Lucarelli faz o que ele sabe fazer de melhor Participa com a gente na hashtag Vôlei no Sport TV Pois não, Sofia O Lucarelli que ontem recebeu o troféu Viva Vôlei E vocês precisavam ver o quanto ele foi tietado aqui no ginásio Por todos os jogadores da equipe da Colômbia Por todo mundo que estava aqui Eu tenho muita gente pra tirar foto com ele É, isso foi muito legal, né? O Lucarelli teve foto até com o Isaac, né? Também, foi bem legal com o Bruno Muito respeito e admiração dos colombianos com os brasileiros Foi buscar essa daí o Vacari Vem de novo o Chile Guerra, Araia, espora bloqueio Lá atrás fez a defesa do Lucarelli Vem Lucarelli Lucarelli, ponto do Brasil Sobre isso, Gui, isso é muito comum Principalmente em torneios sul-americanos, né? Eles são ídolos mundiais A gente tá falando aí, Lucarelli, Bruninho, Lucão Quer dizer, vários outros jogadores É nome mundial, são jogadores consagrados Campeões olímpicos E ídolos de toda uma geração Esses jogadores, os adversários Que tem pouquíssimas oportunidades de jogar contra Não só se divertem jogando contra Mas, pô, tem aqui Hoje em dia é mais fácil, né? Na minha época não Era máquina, agora não É celular Pega o celular, tira uma fotinha ali Tudo mais tranquilo E pro saque o Lucarelli Vídeo é real, tem que se virar Essa bola vai voltar de graça Para a Guiri Vai que Bola de nele, dobrou nele com o Flávio Pota o Flávio no jogo de novo 5 a 3 pro Brasil Isso aí, ó Primeira bola antecipada Na velocidade Sem chance pro bloqueio Pra defesa Essa aquela com o central do outro lado A hora que vai pegar o Bruno Assim, o Flávio já acertou Deu ruim Vem pro saque o Lucarelli Pancada do Lucarelli em cima do Bonatite Vídeo é real Parraguiri, que sapatada do Vicente Parraguiri 5 a 4 Bom ataque dele, hein? E aqui, triplo montado Conseguiu tirar essa diagonal curta Bom ataque do Parraguiri Vem pro saque Jordan Araia Bola pra fora Foi bem agora no golpe de vista O Thales 6 a 4 Pessoal aqui, elogiando demais Aquela bola do Bruno, né? Ainda no começo do set Esse aí que você tá vendo A Heloísa de Souza A Heloísa O Gabriel Todo mundo curtindo a bola do Bruninho de segundo Hashtag Vôlei no Sport TV Vem de novo o Chile Vídeo é real Parraguiri Bloqueado Senta lá, Cláudio Parraguiri Parraguiri Bola de meio Tempo atrás lá com o Bonatiti Deu certo Vem o Vacari Toco deles Bloqueio Duvide a real pra cima do Vacari 7 a 5 História da experiência, né? Olha só como ele tava desconfortável Bola fora da rede Tira a força do ataque Não tem necessidade de tacar tão forte assim pra cima do bloqueio, né? Tira a força, joga no bloqueio Depois pega na cobertura Põe uma largadinha no meio da quadra Esse é o caminho É pro saque mais uma vez O Vicente Parraguiri Vacari Bruninho Bola de meio com a Isaac Ponto do Brasil Gosto muito quando essas bolas de meio entram Víde Pois não, Sofia Vocês estavam falando do Vacari agora O que a gente tem visto esses dias É que o Renan Dalzoto tá dando uma atenção especial ao Vacari Ao Adriano também Toda vez que eles erram alguma coisa Ou então, quando eles vão bem também O Dalzoto fala com eles, incentiva Ou dá alguma orientação assim Mais especificamente pros dois São caras que tem muito potencial pra estar nesse ciclo olímpico, né? São baita jogadores, inclusive Mike Joga na bola Foi buscar a Vacari Tá vendo? A Sofia falou Aconteceu Ponto do Brasil E o ponto do Vacari Tem uma pergunta no ar aí Que ontem a gente viu o Adriano jogando como titular Hoje o Vacari A outra opção seria o João Rafael Qual seria o segundo ponteiro passador Pra jogar junto com o Luccarelli no jogo de domingo Estão molestando muito Estão molestando muito Estão muito atentos a essa pelota Vamos, pero dale, vamos seguir Vamos, vamos Com coragem Com jogo Falta muito ainda Falta muito Sigamos buscando Quando a recepção não chega Sigamos buscando E estemos atentos A la refugada pelota que pega no bloqueio E poder sair para Onde vai a pelota João Rafael Baita jogador Mas pelo que jogou na última Superliga O Vacari Pelo que está jogando hoje E na quarta-feira Eu iria com o Vacari para domingo Ah, gostei, Gui Gostei Gosta disso, cara Cara que não Não vou ficar mureta não Não tem mureta não Mureta também continua Só mureta da Urca, né Para tomar um show É, é bom Aí sim Gostei Eu tenho uma opinião Já já eu compartilho contigo Com os nossos telespectadores Pode ser agora Ou um pouco mais para gerar suspense É lá, mais uma Olha lá O homem de novo, ó Vacari Virou essa daí de graça para o Brasil Pois não, Nandueta É, eu acho que o jogo de domingo É um jogo emocionalmente Um pouco mais carregado É um jogo em que a experiência É super importante Então assim Vejo o João Rafael Talvez como Tanto é que ele não tem jogar Ontem ele não jogou É Hoje também está jogando pouco Mas ele dos três Que estão Dos três mais jovens É aquele mais experiente Aquele que tem mais Rodagem internacional E vamos ver que Se eles Essa comissão técnica Vai ter Esse mesmo tipo de análise O certo é que o Lucarelli Vai ser O principal ponteiro do time No domingo Isso aí não tem a mínima dúvida É isso Dez a seis Vem para o saque O Guerra Lucarelli Bruninho Vem o Alain Explora o bloqueio Ponto brasileiro Onze a seis Vira mais uma O oposto brasileiro De novo é para você O levantamento do Bruno E o Alain Sentando a bordoada O Brasil vai manter Uma distância confortável Para o Chile No terceiro set E para o saque Vacari Bola para fora Onze a set Brasil buscando O trigésimo Terceiro título Em 34 edições Do jogo Sul-americanos Do campeonato Sul-americano O Brasil O único que não venceu Foi porque não jogou Em 64 Lá em Buenos Aires Aí a Argentina venceu Só o Brasil E a Argentina Venceram até hoje O sul-americano masculino Tales, Bruninho Isaac Direitinho A bola virada Pelo Brasil Manter a vantagem De cinco pontos Pois não, Sofia E o Chile Foi uma vez Para a final Em 1961 E perdeu Para o Brasil Exatamente A única prata chilena O Chile Tem outras cinco Medalhas de bronze Inclusive É o atual Medalhista de bronze Em 2019 Chile ficou Na terceira posição Isaac Pancada Para cima Do Paraguirre Media Real No meio Com o Gago Deu defesa brasileira Levine Boratite Toco nele Senta lá Cláudia Triplo brasileiro 13 a 7 Para o Brasil A gente vendo A torcida virtual Comemorando Que beleza Isso aí Um bloqueio Triplo bem formado Sem espaços Para passar no meio O que é mais importante E aí Para que fosse O ponto Do Chile Teria que ter uma Habilidade Super especial Do chileno Coisa que não aconteceu Ele foi para dentro Do bloqueio Do Flávio E para o saque O Isaac Ancada Foi buscar o Levin E de Arreal Vem na pipe Aí já está difícil Na rede Um tempo atrás Então Tem outro muro amarelo Na frente dos chilenos Nucarelli Porta no chão Substituição no Brasil Pois não Saindo o Vacari Entrando João Rafael Seria uma pista Eu ia falar Esparou o jogo O Daniel E de Ankin De novo É difícil agora Agora está muito difícil Mas não nos borremos Não nos vayamos Do partido Mantenhamos Não Sigamos estando Na atitude de cobertura Se temos três Em bloqueio Temos que fazer cobertura O Daniel O Jean-Ky falou Se tem três Em bloqueio Só tem cobertura Isso é difícil Agora A primeira A segunda Aí deixamos de jogar Não fazemos cobertura Digamos Dependemos de uma técnica Se passamos um ataque Está perfeito Se rebota Temos problemas Então Devemos Os esquemas Se é de ataque Se é de contra-ataque Vamos Vamos A cobertura Principalmente defensiva O Daniel É O bloqueio Brasileiro é pesado É um bloqueio Muito grande Do atacante chileno Certamente vão ter dificuldade De passar Eles vão tentar Atacar para cima Tentar explorar Mas uma hora vai voltar E aí é a importância Da cobertura Brancada do Isaac Lá no fundo Vídea real Deu soltado ali O Bonatite Vem o Alain Bonatite Vídea real Bonatite Ponto do Chile Essa vez foi bem O Bonatite Conseguiu Escapar Escapar Para a paralela É uma bola mais difícil O Rafael já entrando Fazendo uma boa defesa Vem para o saque Mais uma vez Bonatite Pancada em cima Do Luccarelli Bruninho Bem demais Com João Rafael Para botar no chão 15 a 8 Recepção do Luccarelli Bruninho Bem demais Da pipe Com João Rafael Jogou entre os dois Bloqueadores Vem para o saque Bruninho Conatite Vídea real Paraguirre Esclora o bloqueio Do Flávio Ponto do Chile Bom levantamento Dá para o Vicente Paraguirre Hoje o outro irmão Tomás Paraguirre Ficou mais sumidinho Tanto é que não estava Mais em quadra Saiu já no meio Do primeiro set Luccarelli Outra vez Vem a bola Deu defesa Bola de meio com guerra Foi na rede essa bola Professor Bom dia professor Não teve bloqueio não Foi rede Também achei que não passou Mas Nossa foi muito rede Muito rede Flávio se irritou Deu até um tapa Na rede ali Vamos ver se ele vai ser divertido Errou rude agora O argentino Gabriel Fernandes Não aconteceu nada com o Flávio Acho que o professor Depois percebeu que fez besteira Flávio ficou na bola Ponto do Brasil Ponto do Alain Brasil ainda com uma vantagem Confortável 16 a 10 Domingo E domingo tem mais Domingo é o jogo Brasil e Argentina 10 da manhã Você vê esse jogo Na Globo e no Sport TV 2 A Argentina ainda joga amanhã Exatamente contra o Chile O Brasil folga neste sábado Luccarelli Joga pra fora 16 a 11 Tá encaixando esse saque Do Luccarelli na paralela Tá com dificuldade Desse encaixe Na posição 5 Que é justamente aquela Na linha que ele tá tentando Substituição no Chile Entrando o Banda E o Ibarra Volta pra quadra Pra fazer a inversão de 5-1 Na Daniela e Janquim O Banda aí sacando Luccarelli Bruninho O levantamento foi tão bom Assim pro Flávio Para Guirre Vem demais o Tales na defesa Bruninho João Rafael Largou Essa não volta mais É ponto do Brasil Muita categoria Do João Rafael Jorador muito habilidoso Ele joga o tempo inteiro assim Não enfrenta o bloqueio nunca Tem uma ótima habilidade E poderia até falar Que o jogo dele Pode casar muito bem Com o jogo dos argentinos Os argentinos jogam assim Tem uma característica De jogo bem parecida Então vamos ficar nesse mistério E até domingo Mas O Renan Que lute Ibarra Foi buscar João Rafael Bruninho João Rafael É João Rafael Muito bom jogador É Renan Todo mundo quer ter esse problema Que você vai ter pra domingo Problema pra domingo E de problema Entre aspas Pro ciclo olímpico Sempre lembrando que Douglas E Leal Estão na parada São quatro ponteiros Que compõem sempre os times Dependendo da situação Da competição Até cinco Mas normalmente Quatro A Liga das Nações Por exemplo Exato É pra levar Banda Ibarra Explora o bloqueio Foi buscar o Bruno Lucarelli João Rafael Bonatich Banda Bonatich Esse ele defendeu Falou E deu certo Mentira Ele não falou isso Mas ó Veio Veio bravo Bonatich Capitão do time Jogador Muito bom de ataque Bastante habilidoso E com boa força também Como a gente viu nesse último ponto E pro saque mais uma vez O Vicente Paraguiri Tio da na rede 19 e 12 Brasil a seis pontos De fechar o jogo Por que não dizendo A seis pontos também De garantir uma vaga Pro Mundial da Rússia É Muito bem É É isso aí mesmo A gente sabe que Essa vaga viria Né Mas Fica demais a gente celebrar Mais um campeonato mundial Um campeonato que promete Esse campeonato da Rússia No que vem E pro saque o Alain Levim Aí foi bem demais Encaixotou João Rafael Paraguiri Outro brasileiro 20 a 12 Os dois né Ele e o Isaac João Rafael é isso Ele entrou como se tivesse Sei lá Espanha a laranja Impressionante Entrou Eu vou jogar aqui o jogo Olha Isso é um mérito tremendo Viu Porque Guido mais uma vez Eu falo Não é fácil Você não tá na mesma temperatura Por mais que você fique ali Correndo e pulando E isso e aquilo É diferente quando você entra Isaac Bola de meio Em cima do Paraguiri 21 a 12 Confesso Guido que eu admiro Sabe por quê? Porque eu tinha uma dificuldade Eu tinha que ter um rodízio inteiro Pra aquecer no jogo Isso é muita Troca dos levantadores agora Saindo o Bruninho Pra entrada do Fernando Cachupa É isso Tá em quadra É o Cachupa Levantador do Cruzeiro Vem pro saque o Alain Saca em cima do Levin Banda Foi no chão E barra Ponto do Chile 21 a 13 Veio pro saque o Guerra Vem levantamento Pra João Rafael Essa ele bateu na rede 21 a 14 Foi bem na rede mesmo Tentou jogar na diagonal curta O João Rafael ficou curta Até demais Foi pro saque o Guerra João Rafael Cachupa João Rafael Tentou de novo a diagonal curta Outra vez bate na rede E sai 21 a 15 Não tinha ângulo Pra esse ataque Na diagonal curta ali não O ataque na diagonal curta Ele tem que tá montado na bola Tem que ter uma envergadura grande Pra ter o ângulo necessário Lucarelli Fernando Cachupa Bola de meio com o Isaac Essa foi pro chão 22 a 15 Dupla que funciona muito bem No cruzeiro Funciona agora na seleção E mais uma vez João Rafael pro saque E quando o Brasil saque é o Mike Quem vai na posição de líder Vem de mais O Isaac Mas conseguiu virar essa bola Ibarra Ponto do Chile 22 a 16 O Isaac ficou gigantesco Pra cima do Ibarra Acabou dando sorte O ponta chileno Mudança no Chile Voltando pra quadro É o Vila Real E o Araya Três pontos pro Brasil Fechar o jogo E garantir essa vaga No Mundial da Rússia Vem pro saque Vídeo é real Ficou fácil pro Lucarelli Cachupa No Alain No Alain No Alain Essa não volta mais Vinte e três Vinte e três De seis Vídeo é real Vídeo é real Araia Porta no chão Mais um ponto chileno Bom jogo do Chile Vai perder pro 3 a 0 Mas Com uma boa atuação Jogou em alguns momentos De igual pra igual Pra seleção brasileira E A gente ressalta Como é bom a gente ver Um time evoluindo Tanto assim Uma evolução Muito rápida Em uma década Da seleção chilena Podiam dar um calor Na Argentina amanhã também Ia ser bonito Amanhã é 10 da manhã Inclusive no Sport TV 2 Argentina e Chile Vinte e quatro Dezessete Brasil pode fechar O jogo agora Vem pro saque O Cachupa Fechar com ele Seria maravilhoso Foi por pouco Essa bola do Cachupa Vinte e quatro Dezoito DJ vai meter um Ghostbusters No final Era Ghostbusters Eu reconheci Clocarelli Cachupa Vem no tempo atrás João Rafael Foi buscar a vida real Bonatite Paraguirre Foi buscar João Rafael Cachupa É pra fechar o jogo Vamos Alain Vamos Alain Foi buscar a vida real Bonatite Paraguirre Bola no chão Ponto do Chile Vinte e quatro Dezenove Que bola do Paraguirre Mais uma na diagonal Foi essa ótima defesa Do João Rafael Conseguiu Uma diagonal curta Com bloqueio triplo Montado Presta atenção Bola dificílima Tem mais uma chance Pra fechar o jogo Brasil Tales Cachupa Bola de meio Com Flávio Final de jogo Em Brasília Vinte e cinco Vinte e dois Vinte e cinco Dezoito Vinte e cinco Dezenove O Brasil faz o dever Vence o Chile Vai pro Mundial Espera a Argentina Esfregando as mãos Pra ter a revanche No duelo pelo Bronze Olímpico Eu sou outros times Outra competição Mas é sempre Antes a Argentina Joga com o Chile Amanhã às dez da manhã